Para vocês que estão novos no nosso canal, claro Água, água, pouquinho aí Isso aí, ó Que suor, eu gostei Não pode deitar ainda Tá? O que eu ia dizer, meu Deus? Tudo em ordem aí? Agora quando senta eu já me preocupo se tá desmaiando ou não, né? Que agora a pessoa quer desmaiar um pouco aqui Muito bem, vamos dar uma sofrida Ó Olha só Vou trabalhar uns movimentos de força com vocês Que é da Power Yoga Cochonete Ali, pode pegar aquele amarelinho Pode pegar esse aqui, olha Tudo muito simples, tá? Mãozinha aqui, ó Segura aqui comigo Segura aqui Olha, desculpa do alarme da última aula, tá gente? Foi mal Saber que agora eu ouvi, daqui a pouco vem o meu Respirar Só isso dá ótimo Só isso dá ótimo Desde que passo do limite de vocês Certo? O meu limite é aquela estupidez Por isso que eu passo Não é pra me subir, gente Gente, eu juro Eu apanhava tanto atrás da cadeira Ai, deixa isso em vida Eu só sentia fazendo assim, grande Então primeiro É pra fazer igual, hein? É pra fazer igual, hein? É pra fazer igual, hein? Segura aqui Respirou Assoprou Foi Respirou Um Assoprou Voltou Foi lá Ó, quando eu desço eu aperto o bumbum E eu não desço até aqui Eu só vou até aqui, ó Vai ganhar pulso, tá? Tô treinando o pulso de vocês E foi Voltou Isso melhora o túnel do carro Ai, quem foi que me mandou uma mensagem Agradecendo tanto Respira Assopra Ai, Elayne Ai, Elayne Eu amei as mensagens Parou E agora vamos com a perna Subiu Foi lá Assoprou Voltou Assoprou Ai Voltou Assopra Respira Assopra Respira Respira E assopra Respira Relaxa um pouquinho Segura no joelhinho Pode ficar aqui, ó Relaxa Nossa, dói braço Dói perna Dói bunda Dói tudo Ainda vai ter uma E o joelho também pega, tá? Trabalha o joelho e fala Bem calma Nós vamos ficar uma posição parada lá Voltou Subiu Respirou Foi, puxou Um Subiu Ai, estalou Dois E a esquerda A esquerda A esquerda Foi Sopra Respira Sopra Sopra Assopra Ai, assopra Aí Entendi Voltou? Tá bom Se doer porque já deu Relaxa Respira Assopra De novo Assopra Mais uma Atenção como vai ser agora Vou mostrar em duas posturas Não faz ainda Só olha Vai subir E descer Vocês vão fazer aqui, ó Tá? Ele vai subir Um Voltou Dois Voltou Vocês Um Dois Tá vendo o pé como faz, ó Olha de costas, ó Aqui Subiu Voltou Se for fazer grandão, ó Voltou Pequenininho Tá? Vamos lá, crianças Posicionou Ai que eu cansei São quatro de cada lado só, tá? Vamos Subiu E foi Um Dois Dois Três Isso E quatro Direto ao outro lado, foi Um Dois Três E quatro E quatro E quatro Morto Senhor da glória Quando ele fala assim Chega Deita Deita Nossa senhora Deita 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 com alegria Vamos para o alongamento E pilates Agora tudo muito leve Respira aí um pouco Ó Ó Ó Eu só passei dois movimentos De power yoga, tá? Misturado com as minhas loucuras Claro Que na realidade o movimento Fica parado Mas eu não gosto Eu gosto de me mexer Tá Deita, deita Deita Agora concentração Esquecemos dos problemas Todos, tá? Só vamos lembrar da solução É isso mesmo Muito bem Olha Ai, me gabi O de trás Acopiando da frente, tá? Estica a pontinha do pé Gruda bem O tornozeiro no outro Sobe o braço lá em cima Respira Assopra Tira o tronco do chão Segura Tira a perna do chão E segura Respira Nossa, eu tô tremendo muito Isso aí, dona Sebastiana Vai Mantenha a perna lá em cima Estica a ponta do pé Olha pro umbigo Não deixa a coluna Vira Curva ela Respira É isso Olha pra perna Olha lá a multa do pé Desceu a perna Desceu o tronco Respirou Assoprou Inspirou Assoprou também Eu prefiro ficar com a cabeça erguida Respira Mais uma vez Subiu Inspira fundo Assopra Sobe o tronco Sobe a perna Sobe a perna Segura Segura Ai, vai cair Não era pra cair Desceu Relaxou Respira Assopra De novo De novo Muito bem Afasta um pouquinho Sua perna Vai subir Braço lá em cima Tirar o tronco Subir a perna afastada Mão no meio Tá? Segurou Fica lá Fica lá Respira Assopra Inspira Assopra Isso Prende a barriga Relaxou Muito bom Joga lá atrás Maravilhoso Ó Mão direita no chão Mão esquerda lá em cima Perna direita lá em cima Subiu Segura Braço lá atrás Respira Assopra Isso Aí E a última Relaxou Nossa, tinha esquecido Que esse doia muito Trocou de lado Braço esquerdo Ao longo Na altura do ombro Braço direito Lá acima Prende a barriga Gruda o umbigo na coluna Subiu a perna esquerda Subiu o braço direito Respira fundo Tirou o tronco Segura E respira Um Desce mais a perna Cris Aí Dois Três E quatro Ai, relaxou Respira Chama-se abdominal Passivo Respira fundo Assopra Mais uma Muito bem Trouxe as duas pernas Cruz Cruza a direita Em cima da esquerda Tenta pegar Embaixo aqui Subiu Segura lá A mão direita Vai lá na ponta Do pé esquerdo Segura Ai, que dor Cabeça vai lá no pé Segura Cruza a direita Cruza a direita Em cima da esquerda É o pé É o pézinho É o pézinho Dona Sebastiana Isso Vai sentir aqui Na lateral Ai, que eu estou sentindo É muito Ai, caramba Foi demais Voltou Relaxou Troca de perna Como é que está Como é que está as costas Aí, Alaíde Doendo pra caramba E aguentando o negócio Segura Estica Ai Flexou nos dois pezinhos Dois pezinhos durinhos Ai, que sol maravilhoso Mão esquerda No pé direito Ai Cabeça lá No pé Nossa senhora Voltou devagarinho Desceu tudo Estica lá embaixo Só relaxa Deixa os braços na diagonal Inspira Tira a coluna Assopra Gruda a coluna Inspira Assopra Mais uma Atenção, olha Respira Sobe o braço Assopra Sobe o tronco Até conseguir subir tudo Eita, Cristina Subiu sem tirar o pézinho Segura lá embaixo Tá forte Sobe o braço Sobe o braço Isso Subiu Desceu devagarinho Devagarinho Isso E respira 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 Assopra 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 Tirou a cabeça Respira Para subir E desceu As cuecas apareciam Ainda bem que eu não estou de calcinha Não uso calcinha Delegado Eu não sou o delegado Entendeu? Eu sou uma bicha que usa cueca Gente 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 Aí voltou Fiquei fundosa Também fiquei Coitada Ele só quer usar calcinha Cara, respira Uma calcinha tão bonitinha Pois E respira E assopra Aquele que não pode ir com a mãe dele Respira E desceu Só mais um pouquinho Desce Respira Assopra Sobe na força Isso Respira Parece fácil Mas não é Foi Parou em cima Mãozinha lá atrás Subiu a perninha Segura lá Respira Assopra Isso Saletinha Deixa o braço esticado lá atrás Isso Estica o braço Força da Dona Alice Estica a pontinha do pé Isso E bonitinha Isso Bora Jebalfi Sobe essa coxa Ai Relaxei E foi lá na frente Pois Estão sob É que é sexta-feira Gente Pra gente poder comer horrores Olha só Essa perna daqui À direita Joga lá Pro lado Até onde der Tá Eu vou no meu Vai jogando mais Até ela querer virar Vai puxando ela pra lá Vira ela Aí Segura Até onde der Tá ótimo Isso Segura Cada um na sua postura Tá lindo Sobe o braço de lá Aí voltou Tirou a perninha Volta Que coisa linda E daí É só o Rodrigo Isso está mexendo nela Tá A outra perna Vai indo lá Traz a bonita Vai indo lá Achou o encaixe Manda mais Se der Aí vem Ai Essa aqui trava Segura Segura Subiu Estica bonita Aí Aí voltou Isso Puxou Agora abre grandão Lá na frente Desce Vamos descer Lá na frente Põe esse bumbum Lá pra trás Isso Isso Força Estica a perninha Aí Tá ótimo Tá ótimo Aí Puxa Fátima Isso Eu quero sentar aí Nas tuas costas Você vai descer no peito Na hora Só falta isso Eu vou sentar Em todos eles Uma hora dessa Nas costas deles Não Não vou quebrar nada Quando tá aquecido Dá pra esticar tudo Eu vou ensinar Pra vocês fazerem dupla Aí No canal Vip Subiu Trouxe aqui a perna Dobradinha assim Deixa afastada No meio Respirou Assoprou Respirou Assoprou Enquanto faz isso Dói nela aí É um rosco Que dá na minha Respira Minhas costas Dá uma enroscada Boa também Assopra Mais uma Assopra E a última Próxima posição Borboletinha Segura na pontinha Do pé Puxa a pontinha Do pé Pra vocês Assim ó Isso Isso mesmo Puxa Puxa e cresce o tronco Olha lá atrás Respira Assopra De novo Assopra Mais uma Assopra E a última Tá acabando Pega na ponta do pé direito Estica Respira Isso é velho Tá Vai Abre lá Sobe a mão Olha pra mão Esquerda Respira Vira a palma da mão pra cima Estica o pescoço Aí Voltou Aí voltou Outro lado Abriu Encontre a postura Estica Olha na mão Respira Aí voltou Fechou 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 Vamos virar Vamos virar pra ficar de pé Primeiro fica aqui um pouquinho Posição Na yoga chama-se posição da criança Joga lá atrás Respira Oito vezes bem fundo aqui Vai abrir os ombros quando respirar E fechar os ombros quando assoprar Respirou Sobe Assoprou Desce De novo Olha aqui Respirou Assoprou Vai lá De novo Respirou Abre Assoprou Fecha De novo Respira Abre Isso Olha lá atrás E assopra Força Vai Respira Respira Assopra Só mais três Trabalha a musculatura da coluna E a última E aí sim Fica quatro respirações lá embaixo Pra descansar o músculo Fica E respira Um Assopra Dois Três E quatro Muito bem Apoia a mão no chão Empurrou Apoia a pontinha do pé Subiu E já força pra subir Afasta só um pedacinho Palmo fechado assim Nos pés Tá Deixa o tronço Bota o joelho Respira Assopra Olha que bonitinhas Todo mundo subindo sozinha E nem demorou muito Tô de olho por aqui Subiu Ah é tão bom Quando a gente consegue Uma coisa que a gente Não conseguia né Vai lá Assopra Foi a Elaine Que falou Que o túnel do carpo dela Parou Ela tadinha Ela tava A Elaine veio fazer aula Com a gente Não Ela foi na caminhada Aliás Mês que vem Vai ter caminhada Na Paulista Tá Respirou Joga atrás Um pouquinho Perta o bumbum Respira Respira Voltou Solta Fecha Só pra relaxar Abre Assopra Fecha arredondado Põe a cabeça no meio De novo Assopra E a última Desce o braço E respirou Descidatório Olha dona Sebastiana É o seguinte Eu olhei 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 os três Esse ponto aqui Tchau meu amor Eu vou tomar um Um relaxante muscular Olha dona Sebastiana Esse ponto aqui Tá vendo esse pontinho Vermelho aqui Ele significa Que tem um tipo De dilatação Entendeu Mas essas dilatações Acontecem por estresse É o estresse Que tá te fazendo isso É O seu estresse Olha gente O estresse é o maior vilão Existem dois tipos De estresse O que a gente tem Na vida De irritação De problema E esse estresse Da ginástica Então assim São duas sensações químicas Que libera E o cortisol Que é o que a gente libera Quando tá bravo Obrigado professor Fran Te amo É o que faz isso No coração É o que faz isso Nas veias É o que faz isso Na corrente sanguínea Deixa tudo mais lento Deixa um pouco mais inchado Mais dolorido Porque é uma química ruim Porque minhas pernas Terrem inchadas Exatamente Deixa eu ver isso aqui Bom dia Vem aqui Você tá doido Pra dar uma cheirada Em mim cara Ah tá Cloridato de fluoxetina É pro coração Esse aqui não é Ah sei lá É pra ficar É pra depressão Ah tá Ansiedade Ansiedade Então a senhora Tem que fazer Eu não tava tomando Controle na sua cabecinha Ela é muito brava gente Briga mesmo Mas se a gente não briga Quem não arrisca Não petisca Quem não briga Não consegue Não tem jeito Mas o que eu fico feliz É o seguinte Não mandou ela parar De fazer ginástica Mas antes de fazer ginástica Vocês tem que passar Pelo médico No clínico geral Pra saber se tá tudo bem Aí pode fazer ginástica Tá Mas falei Falei Acho que não falei muita coisa Nem falei nada E abriu Vai chegar as camisetas mesmo Eu juro gente Tá Camisetas novas E Cristina Que está esperando A camiseta Vou mandar as camisetas Bom dia de novo Um beijo pra vocês Vou mandar as camisetas Não hoje A partir de segunda Eu mando tudo mesmo Tá Que agora eu já acalmei Já estabilizei Umas coisas que precisava Tá É isso Beijo